Fala rapaziada começando mais um vídeozinho com vocês se você é novo no canal já deixa aquele like se inscreva aí no canal beleza e ativa o Sininho para você sempre receber os vídeos na hora certa beleza e se possível deixa um comentário aí no vídeo que assim o YouTube vai entender que você vai tá querendo receber os vídeos de boa então o seguinte em vocês estão vendo ali em cima de base do dinheiro que eu agora tô com o motoclub é rapaziada agora sim eu tô com o motoclub ali porque eu fiz o donation lá da doação para o servidor fez a doação de 50 pila com isso eu consegui os caras me sentaram ali como no motoclub agora certinho tá ligado aí você fala o que que você ganhou agora a gente vai ver eu ganhei exatamente essas duas crianças aqui uma caminhonete do motoclub e uma lcc avaros que é a moto nesse vídeo a gente só vai mexer com a caminhonete cara eu mexer com a caminhonete porque ela é que a gente vai não a gente vai poder ver todas é porque ainda a gente vai ter que equipar elas então vamos ver como é que é a moto a motinha a padrão padrão a tinha do motoclub para moto capacete e tá porra saiu da moto calma aí sozinho não fiz corte nenhum moto capacete tranquilo aí a motinha do motoclub que vocês acho que tava pedindo né esse vídeo aqui eu tô gravando na quinta então vocês também na segunda tá aí a patrão zona agora sim olha só aquilo ali mano onde você aonde que tá o esqueci o nome daquilo ali é corrente né conselho a corrente olha aquilo ali parece uma esteira velho carai dois canão de descarga top demais aí além desses dois carros e o outro cara o carro normal de doador também o audi também um audi depois eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo tá vamos guardar essa moto que não vai ser ela que a gente vai equipar que a gente tem que ganhar o dinheiro né a gente tá com quase 300 mil além disso além de ganhar esses carros essas coisas a gente vai ganhar um salário de 3 mil e 5 mil a um salário tá ligado de 5 mil a cada tempo ali então isso é bom que a gente vai ganhando dinheiro a mais vamos aqui em possuídos caminhonete aí tá nossa caminhonete mano padrão zona bichinha é bonita padrona né padrona um padrão assim só que agora a gente vai equipar essa criança mano a gente vai levar foda sabe que que é para equipar vão ter que nessa aqui ó os moleque ele tô falando que eles gastaram 100 mil para equipar tá ligado essa moto esse carro aqui vai a gente vai ter que torrar uma grana fudida nesse carro vai vai fazer o que né a gente tem que torrar né tá baixando aí mano de vez em quando trava que você não sabe nem por que não tem que fazer cara não tem nada para baixar mas tá travando e não dá nada não esse vídeo aqui a gente só vai dar uma equipada nesse carro e aí eu vou testar eu vou testar ele para ver quanto de dinheiro a gente vai tirar nossa que tá travando assim cara a internet começa por assim acho que a internet que ele tá tentando se conectar ali é foda o vivo é uma delícia eu vou tentar dar uma esticada aqui qualquer coisa eu faço um corte e vou lá no é vou fazer um cortezinho aí quando chegar lá no local lá para para dar uma equipada lá eu volto o primeiro eu vou pegar aqui um dinheiro cara acho que eu vou pegar uns 20 mil acho que 20 mil só de início só para a gente ver vamos ver o que que dá para fazer com 20 mil cara aqui nesse carro vai mano banco 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 aí é tirar 20 mil a gente ver o cedinha em velho 272 mil a gente só tá diminuindo o valor para pegar o caminhão mas a gente tem esse carro aqui então ela já dá uma adianta ligado vamos entrar aqui e agora sim agora eu volto com vocês lá dentro lá do nossa esqueci cara lá dentro do negócio lá que faz modificação no carro esqueci o nome auto reparar aqui vou cortar o cara já tô aqui na frente também só pôr e aí vamos lá equipado na criança aí o que dá para fazer nesse carro e para gastar 100 mil nesse carro bicho né deve ser barato não é spoiler um ele tem dois spoiler tem essa parte que ele tampa tudo e tem esse tem esse aqui tem esse que deixa aberto esse que tampa e esse que abre tudo esse aqui ficou meio estranho esse aqui já ficou interessante esse é o padrão vou deixar isso para depois vamos ver para frente o que dá para a gente fazer exaustou ali ó padrão tá lá atrás tá saindo fumaça ó agora dá para botar aqui do lado assim assim e assim nossa tem que ser essa velho né por nada não vai ser essa né olha isso que vai ser um caminhão vai o céu louco tensas aqui de baixo tá ligado é massa mas essa aqui diferente olha isso vou pegar essa você demais e agora vamos ver que isso aqui e eu tô vendo que tá mudando a câmera tá girando aí ela tá não tá girando a câmera né a frente a grade é tá tá escrito o nome do negócio ali mas tá em inglês não entendi aí essa é assim né padrão e tem essa 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 e essa nossa essa aqui de dente eu acho que achei melhor essa aqui de dente vou pegar ela é realmente a gente vai gastar uma grana o que que é isso aqui então botou botou assim assim esse ou esse rapaz agora dúvida hein esse aqui é bom que aquele negócio em vermelho fica balançando e esse aqui é um bicho gigante mesmo a borboleta velho borboleta borboleta e borboleta tripla e aí vai ficar esse mano gostei desse deixa nos comentários que você quer que eu mude alguma coisa vocês já estão ligados disso o que que é isso aqui um teto será que a gente bota um tetinho isso aqui a gente vê depois não é muito importante no design aqui do carro bom bom o break isso aqui também deixe para depois aqui para depois o armo é tem que deixar ele blindado depois eu vejo isso também chassi humm olha isso mano tem esse humm deixa eu ver isso aqui seria bom com aquele tampado né esse aqui já é o destampado eu tô achando que a gente vai tampar cara para ficar top mesmo acho que eu vou tampar ali atrás deixa eu ver uma coisa aqui deixa eu tampar ele logo lá atrás cadê eu acho que é o primeiro né é isso aqui ó vou deixar de tampado a beleza e agora o chassi que é esse aqui exatamente ó esse aqui fica bugado agora esse aqui não esse aqui já fica de boa exatamente 5 conto mano já foi quase todo o nosso dinheiro uma porta a porta a porta é esse aqui mano aí fica de feio para caralho não quero isso não chassi direção interior meu deus interior disso aqui onde que tá humm os ferrinhos aqui tá sem até que tá com ferro não gostei muito disso aqui não o que que é isso aqui ah aqui é o desenho puta que pariu até isso mano é o preço disso velho esse aí ficou massa hein magnata pá vida louca ceifador é que ele tá meio top 30 mil mano cê é louco não isso aqui não vou botar agora não mano olha esses bonecos velho por que que eu vou pagar isso tudo num boneco e você tá doido velho boneco cara da porra mano humm aqui é o padrãozão esse aqui já é daquele jeito pá é esse aqui esse aqui já deu um toque a mais hein e esse aqui também né que já combina com a cor aqui de dentro que eu acho que eu posso trocar né tá isso aqui não vou mexer agora não talvez tem que trocar a cor que é isso eu não sei o que que tá mudando tá mudando alguma coisa aqui ah tá mudando o painel ali ó os painel aqui não vou botar dinheiro nisso que não dá para ver nem vou ficar de terceira pessoa primeira pessoa aqui tá mudando o banco meu deus acho que é melhor ver de fora sim é o banco humm humm que isso mano ó os bancos cara carai olha esses bancos mano que isso jovem parece banco de avião velho carai tem os nomes ali se algum que é e aí é isso também top eu gosto daquele banco de avião mano essa aqui ó deixa o carro mais mais louco hein vamos ver aqui de primeira pessoa dirigindo pá o cara vai e senta ali foda que o cara não usa o cinto né se o cara usasse o cinto ó banco de corrida leve esse aqui combina também com banquinho assim ó couro de jacaré o banco bomba é bombardeiro segundo a guerra meu deus ah velho é muito muita coisa cara como que eu vou decidir a cor do bicho cara eu gostei desses banquinhos assim velho fica mais coisa com o carro né se bem que não vou ver muito interior que eu vou pintar esse banco vai mexer depois o volante agora o volante dá para mudar um para o melhor né o de caveira corrente é o de corrente mano nossa a gente não tem jeito de pegar isso agora não depois a gente tem que vir aqui e fazer essas paradas corrente aqui é a marcha não sei se dá para ver dá para ver melhor vou trocar a marcha top isso aqui também ó parar de trocar a marcha ali é a placa o santos tem que botar do motoclub né mano é muita coisa que dá para botar nesse carro cara meu deus do céu plate eu vou mexer nisso que isso mano dá para botar muito detalhe no carro cara é muito caro isso você tá ficando louco hidráulica aqui é os desenhos pessoal os desenhos esse desenho a gente tem que colocar também olha esse pegando fogo azul mano que isso nossa senhora rei benny antigão ferrujado olha isso que top velho vai ser uma uma boca de um negócio nossa eu gostei desse aqui também tá doido mas eu gostei desse aqui também cara é diferenciado um desenho de avião velho olha isso que top top demais o desenho pega em tudo rapazes eu tô ligado que o vídeo não tá com muita ação mas é nossa é muita coisa para fazer nesse carro cara olha isso eu achei que o vídeo ia ficar pequeno para equipar o carro mas é muita coisa para decidir velho é muita coisa cara tipo muito caro para depois trocar tá ligado muito muito caro eu acho que eu vou mostrar para vocês tô mostrando para vocês aí vocês vai tipo escrevendo tá ligado no comentário ali tipo a cor e o nome da coisa tá ligado a roda vai deixando aí aí aquele que tiver mais like eu vou selecionar cara acho que é melhor do que eu gastar e depois gastar de novo né vai isso é louco é muita coisa né aqui tem que pegar né o neon nossa aqui já não tem mais dinheiro a cor a cor não adianta aqui a gente pode pegar o negócio lá né puta que pariu olha esse cromado ah não mano eu vou deixar essa cor por enquanto velho mil pila só mano olha como é que ficou o carro hahaha olha esse cromado mano puta merda esse cromado ficou muito foda velho ele é mil pila então vou deixar ele por enquanto essa cor e vocês me falam que tipo de coisa você quer que eu boto no carro tá ligado então eu vou deixar esse cromadão aqui por enquanto vamos ver a roda roda esportiva né que é a melhor roda também é barata então eu posso pegar o que eu quiser aqui e vocês deixam aí a opção gostei dessa que eu gostei da cara aqui ó a espécie essa aqui ó não tem muita fila linha rodão ficou gigante aqui. Será que tem uns rodão melhor? Não. Tem não. Deixa eu ver. De off-road. De server. Tem uns rodão de server aqui, aqui. Tuner. High-end. É, o high-end foi o que eu escolhi, né? É esses aqui, especial. Nossa. Tem uns muitos top aí, velho. Vocês vão selecionar o link que vocês querem, mano. Dá pra trocar a cor. Olha, acabei de ganhar um salário de 5,500, velho. Podia vir na minha mão agora. Vou ter que ir lá no banco pegar mais umas paradinhas. Caralho, tem uma corzinha massa, velho. 5 pedidos de patrulha. Você é louco. Vou deixar a cor que tá padrão também. Olha o motor da criança, mano. Céu louco. Eu não vou botar fumaça ainda. Windows, dá pra trocar. Que isso. Esse pretão de lado assim também tá muito top, velho. G5. É, rapaziada. Esse aí foi uma modificação padãozinha que eu fiz. Muito barata. Mas dá pra botar muita coisa nesse carro. Vocês viram aí, cara. Dá pra mexer demais nesse carro. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês querem que eu mude aqui, cara. Meu Deus do céu, velho. Tem muita coisa pra fazer nesse carro. Sério, sério, sério. Eu até me perdi. O que eu podia fazer melhor aqui, velho. Quer ver? Deixa eu ver o freio. 11 mil, mano. Pra gastar em freio, transmissão, essas coisas. Suspensão. Bicho, dá pra deixar esse carro encostando no chão, velho. Ele vai ralar. Não dá. Ele já é baixo, ó. Rebaixado então. Olha isso. Ele quase encosta, mano. Que isso, jovem. Ele tá quase encostando. Será que eu boto? Vou botar esse aqui, velho. Esse literalmente tá no chão, velho. Acho que tá bom, mano. Mexi nesse aqui tá bom. Depois vocês deixem nos comentários aí, mano. Nossa senhora, tiozão. Olha esse carro como que ficou, velho. Eu mexi um pouquinho, mano. Olha a fumaça ali atrás ali, ó. Vou deixar freio apertado e coisa. Nossa, ficou muito top esse carro, mano. Mesmo mexendo um pouquinho, velho. Como o vídeo já tá só aqui nesse carro, o que que eu vou fazer, mano? Esse carro vai ser rápido. Então o que que eu vou fazer? Vou pegar um dinheiro aqui. Aquele 78 mil, cara. Vou pegar 78 mil e vou gastar só em... Me deixando ele rápido, cara. E aí o design eu vou deixar com vocês, mano. Desse caminhão. E eu deixei aquele ali padrãozinho. Quis ficar a fecar, mano. Tô aqui, caralho. Retirar... 78 mil. Vou tirar aqui 78 mil. Até que eu tava parado muito tempo lá no... Lá na parada lá do... Pra equipar o carro. Caralho. Vamos lá. Vamos lá, motoboys disponíveis para entrega de lanches. Tarei fazendo bico como mototaxi. Ah, os caras estão disponíveis aí. Os caras estão anunciando emprego, mano. Vamos lá. Vamos deixar esse carro pelo menos rápido pra caralho, mano. Cara, a gente gastou o que? Uns 100 mil, né? 90 mil? 90... É, vamos ver quanto a gente vai gastar aqui. Vou gastar só com essas paradas assim, ó. Freio. Melhor. Transmissão. Melhor. Dispensão já tem. Ah, não. Primeiro eu quero gastar só com a principal turbo. Lógico, tem que ter. Turbinho. Engininho. Isso, mano. Nossa senhora, mano. Tem isso. Dá pra trocar, velho. É isso. V8 segmentado e cromado. O que que tá trocando agora? Não dá nem pra ver. Tá trocando alguma coisa aí, mano. Tubo? Tá trocando tubo. Agora aonde? Não dá nem pra ver, mano. Vou nem mexer nisso. Motor de corrida é 10 mil, mano. Olha a fumaça que sai ali atrás, mano. Acho que se eu botar uma cor de fumaça também sai ali, velho. Caralho, vai botar uma cor top ali naquela ali. Só pra ver como é que fica. Motor esportivo. Motor de corrida, velho. metodolagem. Temos equipado no motor. Hidráulicas. Nossa, não vai dar pra comprar isso aqui, mano. Tem uma coisa que eu deixei de comprar, né? Que é aqui. Doze mil Cem por cento blindado O carro tá todo blindado agora, hein Né, rapaziada Rapaz, te gasto dinheiro pra caramba No carro, véi, ainda Uma bomba hidráulica, tio Não sei nem onde que mexe Nisso aqui, mano A gente tem que comprar depois também Tá aí, vamos ver se o bicho tá rápido agora Tá arrancada já, criança, já Mano, eu já tô falando pra vocês Que eu já gostei do carro assim, véi Olha como que ficou o carro, véi Caralho, véi Olha isso, véi Será que os caras lá do motocampo estão lá, mano? Vou mostrar pra eles Vou ver a reação deles mostrando o carro, véi Cê é louco, véi Cadê o motocampo? Tá aqui Bora lá Nossa, olha isso O carro saindo de lado, véi E a fumaça saindo de cima ali Ficou top demais, véi Sério não Lógico que vocês... Olha, ainda tá dando aquelas travadas Acho que só saindo do servidor e entrando de novo Depois eu faço isso Vocês vão deixar no seu comentário aí O que vocês querem que mude, cara Mas eu gostei demais o carro assim Gastamos um pouco Quer dizer, gasta mais, né? Faço parado Deixa eu ver o quilo desse carro Vai Aí eu tô apertando no obedece Apertei cá umas 50 vezes, mano Vai, porra! Aí Inventário A conexão minha com o servidor tá uma bosta, mano Tô apertando a parada Não vai, não Ah, mas nem é isso que eu queria Eu tô entrando no inventário errado Veículo Porta-malas Quê? Quê? Pegar 110kg Vamos lá no motoclub Eu quero ver se tem alguém lá pra mostrar o carro pra eles A gente ficou muito... Esse vídeo aqui ficou só ali, cara Só piquei pro carro Vocês viram, cara Não é culpa minha, tá ligado? Tem muita opção, cara É muita opção pra você escolher, cara É muita, muita, muita Então vocês deixem aí, mano Já falei 3 aí Mas deixa aí nos comentários O que você quer que mude aqui, velho E me fala com o nome certinho Pausa o vídeo, tá ligado? Faz uma lista Faz uma lista aí E deixa aí que eu vou olhar Aquela lista que tiver mais like Tá ligado? Vocês leiam aí nos comentários Pra que tiver mais like E vocês me falam Tem que mudar essa buzina Deixa eu ver se tem alguém aqui dentro Acho que não tem ninguém, não Mesmo assim eu vou deixar a criança aqui Trancado Moleque Que que é isso? Que que é aquele carro ali, velho? É, rapaziada Não tem ninguém aqui, mano Queria mostrar, velho Mas acho que não vai dar não, hein? Então eu acho que eu vou ficar com o vídeo por aqui Eu sei que esse vídeo aqui Ficou só o negócio do carro ali, mano Mas vocês viram Não tem o que fazer, velho É muita opção São muitas opções ali do carro, velho Então não esquece de deixar nos comentários aí pra mim Que 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 vocês querem ir A cor do carro Deixa tudo aí, ó Olha como é que ficou o carro dele aqui Ele botou um fosco com o tetinho, tá ligado? Olha como é que ficou aqui Deixa aí nos comentários, mano Eu deixei daquele jeito ali, ó Deixei ele mais rebaixado Encostando no chão Cromado Então deixa aí nos comentários pra vocês, beleza? Então, valeu Se inscreva no canal E no próximo vídeo Eu vou estar testando esse bicho aqui Pra ver quanto dinheiro que dá, hein? Vamos ver se ele vai dar um dinheiro bom pra nós aí, beleza? Então, valeu Falou E fui E aí Oh, I guess I can't I get Baby, oh, baby Baby, oh, baby I get battle time Baby, time, baby Oh, I guess I can't I get Baby, oh, baby Oh, I get Baby, oh, baby Baby, oh, baby I wonder what went wrong Tchau, tchau